E aí galera, quem fala é o Eminem, zoeira, ah não, zoeira, ah não, imagina, acreditei, caralho, porra Então galera, aqui é o Knust, e eu tô no canal aí, né, do Gaspari, né, direito de resposta, é isso aí, então Caralho, mas velho, que que tá acontecendo? Nandinho Araújo, se um dia você conseguir adotar um pai, qual será o nome dele? Cara, eu acho que isso eu teria que ter, estaria com a minha mulher, entendeu, deve ser não só eu escolher, ela também tem que escolher, entendeu Assim, por questão de ser nós dois juntos, mas caso eu pudesse escolher, seria a Jim Chester Enivelton Rodrigues, denunciou o Fael depois daquele estupro na seletiva Cores e Valores, haha, salve brincadeiras à parte, você é brava Eu acho que Fael mandou bem mesmo na rima, achei, achei que ele foi melhor, foi superior, foi um estupro mesmo Mas é isso aí, um dia a gente apanha, um dia a gente apanha de novo, aí a gente consegue bater um pouquinho pra apanhar mais, é assim, então eu, me dá uma desgraça Rafael Catrambi, Catrambi Silva, se um dia a Ásia não for fortalecer mais, como você faz? Ah, sacou a ver, né, salve a Elia Daniel Belchior Finuch, o que te incentivou a batalhar? O que te incentivou a batalhar é que um dia eu consegui realmente uma vaga na escola de DMCs E tinha muita gente naquele dia, era uma coisa muito engraçada e estranha, né, mas... E aí eu queria muito passar pra me ganhar a minha bandana de genin, da aldeia do tanque E... mas tava difícil, eu fui reprovado algumas vezes Aí na minha quarta edição eu consegui batalhar com o PLSan e eu consegui sair vitorioso, consegui fazer mais de 100 clones de punchline E aí a galera enlouqueceu e eu ganhei... Aí o meu mestre Gaspari... Quando eu consegui fazer mais de 100 clones de punchline, o Gaspari e o Sensei tirou sua bandana, eu coloquei em mim e falei que eu virei um game em MC E assim eu consegui batalhar no tanque E hoje, o meu maior sonho é ser o rei do tanque Tô certo! Dá até ba... E o que me incentivou a batalhar foi que eu amo a minha mãe Derek Borges Qual foi a sensação de rimar contra a vinição e ainda mandar muito bem contra ele? Hum... É... Samuel Leal, alguma dificuldade na sua vida quase impediu você de cantar? Bom, eu era uma criança, né? Na... na Ucrânia, União Soviética ali E eu morava na cidade próxima a Chernobyl, após o acidente nuclear E depois ali eu vi todos os meus irmãos e parentes tendo câncer na região da garganta, não sei por que era ali E aquilo... e eu tive que me mudar as pressas porque o meu sonho era cantar, né? Hoje, graças a Deus, eu fui aceito aí no maior concerto da Rússia que existe Que a gente já faz até homenagens a Mozart, a MZ, pra quem não conhece, afirma E é isso, esse é o nosso sonho E nada me impediu Eu sou universal Como faz a mina fortalecer? Bom, cara, assim, primeiro tem que ser MC Tem que ser MC, mano Tem que ser MC Aí você senta pro Happy Game, mano Aí tu zera Pega todo o dinheiro Sai do jogo E bota o dinheiro na mesa Comprar tudo de Whey Protein E dar pra mina aquelas fortaleceres Alan Gonçalves Por que você raspou o cabelo? Bom, cara, eu tinha um gatinho Chamado Leo, né? Mas ele não meava Aí um dia eu perguntei Leo, cê mia? Douglas DG Qual é que o Luiz? Quando tu vai pagar minha poxinha? Gorda é foda, né, mano Caralho, mano Porra Porra, mano Porra, isso dá raiva Que que é um cara desse, mano? Porra Paga minha coxinha, vai tomar no culo, porra Cadê o pente que te penteia? O cara tá lá, né Tipo Pô, mano Vamos responder aqui o que nos bora? Pô, faz pergunta aí, galera E que nos Onde é que tá seu pai? Qual é? Nacional Qual é? Quantos anos cê tem? O cara vai e pergunta Pô, que nos Qual o pente que te penteia? Ó pra vala Gabriel Gonçalves O que você acha de MC Johnny? Vivejoso? Pô, cara O que eu acho de Johnny? Ele era negro E negro, negro, negro E negro, negro Muito negro mesmo E usava negro E mancava muito negro E aqui também negro E andava negro Por que caralho você raspou a cabeça? Porque bucetas eu quis Luiz Henrique Que luxo, tu se corta Manda salve Não dá ver, cara Não precisa saber Porra É difícil, cara É difícil Miguel Campos Azevedo Que luxo Você tem alguma treta Com alguém do tanque? Ou alguém que não vai com essa cara? Pô, eu não gosto do Doug não, cara O Doug eu acho um cara babaca, assim Não gosto dele não Toda vez que ele se encontra Na festinha aí De expulsão Porrada, expulsão Apanhada de segurança Foda Moleque é um otário Não colhem com ele não, otário Vida Henrique De onde surgiu o nome Knust? Bom, como eu disse Eu cresci na Na Ucrânia, né Na cidade próxima a Chernobyl A gente tinha uma aldeia ali, né Que era os Knustes Que a gente era inimigo Lá do Do outro cara lá Um tal de João Neve aí Que a gente não gosta muito E aí Ali foi rolando Uma treta, né Até pra decidir um nome Aí ficou entre Hanskvun Fit Senpai Ou Knustes E aí Knustes ganhou E o nome do meu clã aí Você vê que tem Knustes Pode ver que eles devem ter uma tatuagem aqui Na região da costela E Dá uma caneta Que a gente é MCs Só meu sobrenome mesmo Patrick Majest Quem você prefere? Azulia Manda um salve Salve aí Patrick Azulia, cara Pra Batman Bet fortalece William Ferreira Porque essa mudança radical no cabelo Você não ia fazer uns dreads? Manda um salve aí Eu sou fã Zaco Zaco Zaco, né Ah, entendi Do Tanque Você manda muito Ele é Que abraços Virei punk, cara Punk Patrick Freitas Knustes Você e a TDL inteira Vê Naruto Altas referências nas batalhas Não, cara A gente prefere One Piece Knustes Knustes Senpai Gostaria de saber se teu som Se tem som seu por aí Grupo ou solo Não conheço muito do seu trabalho Fora das batalhas Abre abraços Mano, é nóis RX Ilha RX Ilha Porra Salve ele é da macacada Eu não tenho som solo Nem com a TDL Nem com a TDL Tá rindo aqui nego drama, né Filha da puta Cobrem dele Ele sabe o porquê Não saiu ainda, tá Ele sabe Então Mas em breve aí Eu tô pretendendo Nassar uns trabalhos solos E com a TDL sim Tá, galera Assim, quando o pai de Joyce Voltar a enxergar Bagulho Vai lançar o som na pista Mexando Se inscreva no canal Do Felipe Gaspar E siga no Twitter Arroba aqui no Xiblim Com M no final Meu nome você já sabe escrever Rá